Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa pipoca doce. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de meia xícara de chá de milho para pipoca, uma xícara de chá de açúcar e cinco colheres de sopa de óleo. Em uma panela acrescente o óleo e o milho para pipoca. Misture. Ligue o fogo. Tampe a panela e agora em fogo médio eu vou deixar aqui até estourar toda essa pipoca. Já estourou todo o milho, retire a tampa e acrescente o açúcar. É assim mesmo pessoal. O que vai acontecer agora? Eu vou misturar essa pipoca com o açúcar. Ele vai derreter, caramelizar e grudar em toda a pipoca. É muito gostoso e bem fácil de fazer pessoal. Já começou a derreter o açúcar. Olha como ele já começa a grudar na pipoca. É bem facinho pessoal. Já caramelizei toda a pipoca. Desligue o fogo. E transfira para um recipiente. Acerta direitinho. Vou mostrar para vocês. Olha como ela fica bem crocante pessoal. Olha isso. Faz aí na casa de vocês. Depois me fala o que vocês acharam aqui nos comentários. Vou experimentar uma aqui. Olha o barulhinho pessoal. Que delícia. Mais uma. Nossa, que delícia pessoal. Vou mostrar de pertinho. Olha isso. Obrigada pela companhia. Obrigada pela companhia. Já deixe o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Ativem o sininho. Assim você não perderá o meu próximo vídeo. Beijos. 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 Beijos.